Parece que Alcy Caluamba superou os chifres depois de alguns meses solteiro. Nos seus stories do Instagram, nota-se claramente que o homem está feliz por encontrar mais uma costelinha para trilharem juntos nas suas vidas. Mas quem é essa mulher? Quem é essa surtuda com que o Alcy está apaixonado? Será que é uma cantora, modelo ou atriz? Eis a questão. Nada mais, nada menos que a modelo Nersi Huar. A modelo é uma linda e é parecida com a Nicole Gonçalves. A sua ex-namorada. Os internautas teceram seus comentários em torno dessa suposta relação de Alcy. Digo suposta relação porque a modelo deixou um recado nos seus stories do Instagram dizendo Bloqueiros evitem criar fake news desnecessário. Aqui estão alguns comentários que vou ler. Ainda vão lhe ensinar que Maputo não é lugar de namorar, mas sim lugar de business. Essa gaja é meio parecida com a Nicole Gonçalves. Muito parecida com a Nicole. Ainda vai chorar. A boa é que decepção não mata ninguém. Força puto. Aqueles bradas vão te consolar. Esse não demora. Já está apaixonado? De novo? Esses foram os comentários dos internautas. De facto a modelo é parecida com a sua ex. Será que ele fez essa escolha por serem parecidas ou ele tem bom gosto nas mulatas? Mas se não for fake news, como diz Anercy, o ar é tão de parabéns. Que a relação dure para toda a eternidade. Apesar de que relação de famosos não dura muito tempo. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui.